A firma que segue lucrando Sempre é um milhão Chava o bordo do racha Que é só bailão O louco que toma na caça Da função É só um maluco doido que não falha na missão Vamo pro balanço da fala Que o nóis não dá palatizão Carrega os oitão Liga com tensão Convoca o time Vamo pra missão ladrão De luva toca ninja Só tampando as tatuás Pra mostrar que a vida é louca E é sem massagem Fazer da vida virar um filme de longa metade Pra mostrar pra esses comédia Nossa realidade Que não tem ficção na rima As verdades Tô nessa guerra pra morrer Como homem não covarde Os women na bota Quero minha cota Não é prata, não é pasta Não fecho com bota Pra não tomar faca nas cotas Espírito meu dá de onde pisar Em busca da nota tapada Não encosta e adianta Não é braço, precisam, não é troca Aviso, precisamos da nossa parte Se a guerra não vai acabar Não entra em choque é os louco No ataque agilidade Na melhora de habilidade Na melhora nós invade Cada um faz a sua parte Sem comediagem Só headshot no pico e quantos trais Só headshot no pico e quantos trais Só headshot no pico e quantos trais Kevin, cadê o plug? Basta, basta, pensa, desculpa, como é que ele faz? Uma boa pra nós primeiramente, hein? Haha, poucas ideias Kevin, cadê o plug? Tchau 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 Tchau